Lula está a caminho da China e não está sozinho, muito pelo contrário. Quase 40 autoridades fazem parte da comitiva presidencial, entre elas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, governadores, sete ministros e mais de 20 parlamentares. É a prova de que um olho de Lula está na política externa ao restreitar laços com o maior parceiro comercial e o outro nas articulações políticas internas, embarcando para Pequim com nomes que sequer o apoiaram nas eleições. É uma viagem que tem na ida a expectativa para assinatura de 20 acordos comerciais e que na volta reserva desafios políticos para o presidente. É quando terá início, depois de mais de 100 dias, o teste do governo no legislativo. O arcabouço fiscal deve chegar no fim da semana num congresso que sequer se entende com relação à formação das comissões mistas. E nesse caso, não é só articulação política, é buscar um acordo e uma disputa por protagonismo. Mas até a China, são mais de 20 horas de viagem, serão quatro dias de agenda por lá. Dá tempo para muita conversa. E por que não muito biscoito chinês? Para que dá sorte.